Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala novamente é o meu Gastro Game. Estamos aqui com mais uma continuação do jogo de Assassin's Creed Creed Cage. Nós estamos dando sequência aqui com o nosso querido jogo. Nós vamos aqui nas políticas de família no palácio de Buckingham. Aqui em Webmaster, que é quase pertinho daí de tudo. Nós vamos lá falar com aquele garainha. Antes eu vou destruir tudo isso aqui, que é possível destruir até lá mesmo. Vamos no portão lateral, acho, do palácio. Polícia de Família. Vamos lá começar essa missão. Encantado em velar novamente, senhorita Frye. Vossa Alteza, os planos detalhando as renovações do palácio de Buckingham foram extraviados. Neste caso, terá que se contentar com as cópias. Existem cópias? Onde? Não tão depressa. Primeiro, tenho uma tarefa um tanto urgente. Meu plano necessita de rapidez e furtividade, qualidades que sei que possui. Vossa Alteza, nosso tempo é precioso. Então se apresse, querida. Os homens mais influentes do parlamento continuam fora do meu alcance. Contudo, eles mandaram preparar carruagens para o baile desta noite. Consiga uma carruagem oficial para levar os políticos para os seus respectivos destinos. Durante a viagem, me encontrarei com eles. Depois disso, contarei onde estão os planos. Você é um negociador astuto. Isso se faz necessário quando se é tão subestimado. Como uma carruagem, sem entrar no pacto. Ai, mas que erro. Não deixe o dano total da carruagem e álfica inferior a 50. As missões estão bem complicadas. Vou roubar uma carro de real sem entrar no parque. Vamos lá. Não pode se você vai roubar uma carro de real. Não pode se matar. 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 Acho que entendi. Não pode se matar. 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 Houve uma carruagem sem entrar no pátio, ah, eu acho que eu entendi sem entrar no pátio, tem que jogar uma bomba, uma bomba. Os cavalos vão ter que sair. Boa garota! Acha que pode pegar o que é nosso? Ela está na minha mira! Calma. Mais devagar! Mãe do céu! Isso mesmo! Ali depois eu tenho que fazer, pessoal, vou fazer em off com as coisas, não é fácil. Vamos defender nossa calça, senhorita Frye. Pode subir, vossa Alteza. Aonde estamos indo? Praça Belgrave. Calma. Aí está você. Nossa, a missão é complicada, viu? Essas missões, né? Calma, calma. Vamos! Meu filho está aguardando minha chegada. Bem-vindo, senhor. Vossa Alteza? Mas que surpresa! E o que é a vida se não aceitar o inesperado? Tomarei só alguns minutos do seu tempo. Um assunto de maior importância deve ser discutido. Quando a República tomou o punjabe de meu... Foi uma transação legítima. A Grã-Bretanha me prometeu proteção. Ao tirar meu reino de mim, o Parlamento violou o tratado assinado com a minha família. Aqui. Leia. Eu... Não estava ciente. Leia. É tudo o que peço. Você é um dos únicos em posição de me ajudar. Eu farei o possível. Obrigado, senhor. Espero que você e seu filho desfrutem do baile esta noite. Ele acaba de retornar de Delhi. Espalharei nossa discussão. Você levantou um problema desconcertante. Isso foi bastante promissor. Pra onde agora? Bart St. James. Notei que o Sr. Green não quis acompanhá-la. Ele precisou cuidar de outras coisas. Ah, uma pena. Vocês dois pareciam se dar bem. Então... Bem? Isso é um problema. Não se deve permitir que sentimentos pessoais comprometam a sua missão. Isso soma como uma citação. Era o que... O meu pai falava. Ethan Frye? Você o conhecia? Não, infelizmente. Mas o Sr. Green me falou dele. Parecia ser um homem extraordinário. Ele era, Vossa Alteza. E a sua mãe também. Cecily Frye. Ela e seu pai eram companheiros inseparáveis. A única dupla que chegou perto de desafiar o Sr. Starrick. E muito apaixonados, pelo menos foi o que entendi do pouco o que me foi dito. Cecily. Gostaria de ter conhecido ela. Pelo que o Sr. Green me contou, vocês dois tem muito em comum, como a inteligência. Olha. O pai nunca falava dela. O que pode o Sr. Green saber? Ele era apenas um garoto quando treinou com o meu pai. Crianças são bastante perspicazes, Srta Frye. Calma. Boa garota. Mano, olha o cuidado que eu tô tendo que ter com essa carroça. Pelo amor de Deus, nunca vi isso. Para o parlamento de peça. Sim, Sr. Bom dia, Sr. Mas como? Vossa Alteza, o que faz aqui? Sei o quão quão turbados andam seus dias ultimamente, mas só peço alguns minutos do seu pé. Isso tudo é um teto fora de comum, mas continue. De acordo com o tratado que minha família assinou, a Grã-Bretanha deveria me proteger. Em vez disso, ela tomou minha terra. Agora ouço que ela quer reforçar seus laços. A rainha aconteceu a você uma venda anual, por Deus sabe quanto tempo, e agora deseja morder a mão que te sustenta? Não é uma questão de dinheiro. Não posso ficar parado e ver minha terra natal sujeita ao juro de estrangeiros. Meu povo é tratado como escravo. Eu morreria pobre mil vezes. Onde é, Sr.? Que Deus te abençoe. Ah, isso é difícil. Resta somente mais um para a residência dos Gladstones. Sente falta da Índia? Lembro que minha mãe cheirava a canela. E quando ela me embalava em seus braços durante o calor do verão, eu costumava ficar tão quieto que ela caía no sono. A dor de perder meu reino não foi tão grande quanto a dor de quando a levaram embora. Eu a vi novamente. Sai. Bom dia, Sr. Gladstone. Sr. Sim? É um homem difícil de encontrar. Sei do que isso se trata. Os seus truques já estão velhos. Sua Majestade se cansou de você e agora você vem implorar migalhas. Me fere profundamente, Sr. Meu povo merece a liberdade. Estou aqui para lutar por ele. Por que mesmo que perdeu Punjabi? Eu digo, Vossa Alteza, tínhamos mais armas, mais estratégia, mais preparo. Sim, os Sinks merecem a liberdade. Espero que com a ajuda britânica e com o progresso, eles alcancem isso. Então por que eles imploram pelo seu rei? A Grã-Bretanha tem o dever de trazer a paz. Isso é uma responsabilidade enorme e valorizo os conselhos de orientações, seus e do parlamento. Mas é nosso destino governar a Índia e certamente não é o dever de um líder esquecido. Boa sorte, Vossa Alteza, com sua influência. Espero que meu conselho tenha sido útil. Mais do que suas políticas até agora. Mas tenho esperanças que fará progresso. Meu povo está contando com isso. Isso aí, acabou? Obrigado, senhorita Frye, por tentar ajudar minha causa. De nada. Espero que algo bom resulte disso, apesar da virulência do Sr. Gladstone. Aqueles com maiores corações protegem mais. O seu pai, por exemplo. Pelo que eu entendo, ele ficou extraordinariamente triste após a morte de sua mãe. Esse tipo de dor pode nos cegar. Pode fazer com que digamos coisas estafafúrdeas para proteger aqueles que amamos. Chegou a hora de devolver essa carruagem e recuperar aqueles planos. Eles estão localizados no Palácio de Buckingham. A rainha aguarda-os entre seus papéis pessoais e na sala de estar branca. Desejo uma boa noite, Srta. Eve Frye. Desejo o mesmo, Vossa Alteza. Ok. Fala que eu tenho que entrar lá agora. E devolva a carruagem, puta que lanerda. Agora que pode estar um problema. A hora de devolver. A hora de devolver. Boa garota. Isso aí. Aí está você. Ah, vá a merda esse aí também. Tentar pegar esse baú. Aonde ela? Essa aqui. Detenha-la! Detenha-la, Brusa! Tô vendo ela! Ainda bem que você está me vendo mesmo. Pronto, escapar da área. Isso é fácil. Toda coisa que eu preciso fazer depois é conseguir pegar o cavalo lá. Da maneira correta. Já era. Não fiz 100% mas... Vou ver a carruagem sem... Entrar no pátio. Entrar no meio do trabalho. Ch Exactis.... Alguém me ajuda! Só como consegui o anjo de minhas theoretical. Não sei de qual que estou faço? Starrando R assadizlar. Para isso a quando foi morto. Start uma posição demais! A 2018 juga foi 200x Kyatron eéta. Vamos pegar uma carruagem e vamos até lá, por favor. Vamos fazer pelo lado mais fácil aqui, ó. Vamos derrubando tudo. Valeu, valeu. Eu sei que é um pouco complicado essa missão, mas é um troféu, né? Um troféu que eu não consegui capturar ainda. Dizem que um troféu é um dos mais difíceis do jogo que tem, né? Já foi, já, agora. Uma noite inesquecível. Não sei se é o último, viu, pessoal? Antes do final. Ou seja esse o final, sei lá. Claro que ele chegaria nisso. Se ele tá frio? Dê suas armas a ele. Devemos entrar desarmados. Dê suas armas a eles. Pode entrar, senhora e madame. Mas que diabos nossa carruagem está fazendo aqui? Ouviu alguma coisa? Não, só as vozes da sua própria cabeça. E ainda assim, são muito mais agradáveis que a sua. Charmoso. Não sou? Siga de comer até o salão. Bye. Estamos dentro do palácio de Buchanan. Vou procurar a peça do Éder. Como quiser. Vou encontrar Fred. Podem ir. Os planos estão na sala de estar branca. Que provavelmente estará trancada. O capitão da guarda estará com a chave. Vamos lá. Vamos lá. Que lindo o castelo, né? Sequestra o guarda Os piores guardas do mundo Os guardas mais treinados da rainha E mesmo assim os mais fáceis de domar A madame está comigo Agradecida Calma Isso dói Pronto, acabou Você atraiu Muita tensão Não foi fácil Nem vai ser fácil com jeito Não foi fácil 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 Bora lá Bora lá O bosta Vou aprender a fazer isso aqui Vamos lá Bora lá Ah Agora sim Os planos estão bem próximos O bairro fechadura Essa aqui eu preciso pegar mesmo Agora para a câmera Chega a entrada da câmera Não tem traseira nenhum aqui não Seu Deus aposenta a rainha, será? Não tem traseira, mas não tem traseira Mais um baluzinho de Vide Mister, né? Mano, mas tudo resolvido em ouro aqui é a coisa mais linda, né? Realmente representa o palácio aqui em Terino Olha que lindo Acho isso aqui fascinante Todos os sentidos E vou pegar, pessoal Vou aproveitar e pegar esses Esses baús aqui Não vou deixar de pegar, não Não tem traseira, não tem traseira Não tem traseira, não tem traseira Jacob provavelmente está roubando mais uma carruagem por aí, ou acidentalmente empurrando a rainha na escada. Já pensou? Empurrar a rainha na escada seria fora, mano. Aí está. Tem alguém que está morrendo para conhecer você. Não, não, não. Venha comigo. Olha o Steric, quer ver? Vossa Majestade, apresenta-se, grita, Evie Frye. É você a responsável pelo contratempo do Sr. Gladstone? Vossa Majestade, peço desculpas. O bolo está particularmente bom. Aproveite o bairro. E a vitória! Eu preciso mesmo ir. Senhorita Frye, me concede esta dança? Senhor Steric, já se divertiu bastante, mas o jogo acabou. Tempo é uma coisa incrível, Srta. Frye. Ele cura todas as feridas. Podemos até cometer erros ao dançar, mas a mazurka termina e começamos novamente. O problema é que todo mundo esquece. Eles cometem os mesmos erros repetidas vezes. As pessoas podem aprender. Podem? Todo mundo ao seu redor não está repetindo os mesmos passos. Mas e se um homem pudesse lembrar da dança? Pudesse saber o tempo? Então ele poderia mudar as coisas para melhor. Já ouviu bastante. Esta dança já está quase no fim. Em breve, as pessoas vão esquecer a geração neste terraço. A ruína que você quase trouxe a Londres. Quando esta música acabar, Srta. Frye. Seu tempo acabará. E o meu... Começará. Obrigado, mas... Chega até Berlay. Vai ser fácil. Vai ser fácil. Vai ficar em dois episódios por rima desse vídeo, pessoal. Veja. Certo. Matarei os impostores e se rescatarei os impostores. Meios cativos. Curra. É impossível diferenciar. Ah, você tem pouca fé. Vamos matar vocês. Vamos nos matar vocês. Vamos lá. Eu vou encontrar os guardas de verdade. Vamos lá. Bete o grupo de guardas reais. Bete o grupo de guardas reais. Vamos lá. Não está com medo de nada. Não. Bate a arrepender. Não. Não. Eu vou soltar você Agora dá reais ainda pra marcar também Eu vou soltar você Aguarde um instante Então reconhecemos finalmente a Rainha Vitória também nesse vídeo Isso aqui é bom Eu acho uma pegada bem interessante Eu acho isso Eu acho isso Eu acho que eles se mataram Aqui um vai matar outro Nós acabamos por aqui Vai pegar o máximo de coisa que eu puder Aqui tem mais uma carta real Aqui tem mais um baú Olha a torre de longe Que linda Ah, a senhora é até que é bonito também Claro, não é aquilo tudo Bom, precisa ter mais uma carta real Tome Isso é tudo Eu falei, vive no telhado Nossa, a luz tá demorando pra acabar Chega O segredo da valsa É se conduzir com o pé direito Está tudo bem, minha querida Oh, necessitas alguma ajuda? Nunca gostei de bailes Muito gostário Aqui, a localização da câmara Vá Simples assim? Sem plano? Não é hora para planos Te alcanço assim que me livrar dessa roupa infernal Bom Então é isso aí Só vou deixar essa parte aqui para o final Um abração a todo mundo Até a próxima Fim por Deus E eu fui